Música Esse vídeo é um oferecimento de funerária da paz, atendimento funerário 24 horas ao lado da igreja matriz, condomínio residencial Viládio da Torre, no parque da Torre Impiedade. Olá amigos, esse aqui é o Rogério Araújo, hoje eu estou aqui no Cotimap com a senhora Celie, ou Sueli de Souza Silva. O drama da história dessa senhora se resume no seguinte problema, a senhora Sueli, ela mora residente aqui em Piedade, quantos anos? Uns 40 anos. Ah, já faz, né? Então na época eu tinha 15, agora faz, porque eu resido aqui tem mais de 30 anos. Agora o drama da história da senhora Sueli é que ela busca os parentes dela na cidade de Assis-Chateaubriand, é Paraná, né? Paraná. Assis-Chateaubriand, no Paraná, onde ela saiu com 15 anos de idade e agora, e ela perdeu totalmente o contato com a família dela. O intuito desse vídeo é para que os amigos compartilhem, para que chegue lá na região de Assis-Chateaubriand, para mostrar aqui a senhora, porque o que aconteceu na história da senhora Sueli? Eu conheci um moço, né? E meu pai era, conta que meu pai era muito rígido, né? Ele, então ele não deixava a gente sair de casa, eu conheci esse moço, e ele não queria de jeito nenhum, né? E daí, daí eu, daí nós fugimos. É, fugiu por causa de amor, né? Isso, nós gostávamos muito, né? Então nós fugimos. Hoje está com 43 anos agora em junho, nós estamos juntos, temos 5 filhos, tenho 12 netos, graças a Deus, e vivo, nós vivemos bem. Sozinha a senhora não está, mas a questão, o que a senhora está querendo agora, no momento? Eu estou querendo encontrar eles, porque eu quero ver minha mãe, eles, eu pedi perdão se eu fiz, minha mãe chorar muito, talvez, né? Minha mãe sofreu muito por mim, e eu sofro, eu chorei já há muitos jovens, enquanto por ela, né? Como é que é o nome da sua mãe, dos seus irmãos? O meu pai, a minha mãe chamava Maria Parecida Moraes de Souza, e meu pai lá, os filhos de Souza. E de Assis-Chateaubriand. Assis-Chateaubriand. E o bairro era, era bairro, se eu não me lembro, era perto da Venda Branca, tinha um rio que era, era rio, era um riozinho que tinha lá, né? Então todo mundo falava que é, é rio da Tanga, né? Sim. E perto do Zé Lulú, Zé Lulú também, é um bairro também. É uma história muito dramática, a senhora espera encontrar pelo menos os parentes ali, né? Isso, e quando eu fugi, eles moravam, eles já eram oleiros, meu pai era oleiro, trabalhava no laria. Olha. No laria, fazia tijolo, né? E daí naquela época, daí nós fugimos aqui para o estado de São Paulo, daí nunca mais tive contato com eles. Bom, pessoal, então, aí resumindo a história, né? O drama daqui da senhora, que tem uma vida feliz, é uma trabalhadora, trabalha aqui na Coitmap, também é um trabalho sofrido, mas ela tem uma história de vida aqui em piedade, né? Fazendo essa função social que todos nós apreciamos aqui na cidade. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem o intuito de ajudar a encontrar a família dela. Peço a todos para que entre em contato aqui, qualquer coisa pode entrar em contato com o blog, mas necessariamente, como é que poderia falar com a senhora? A senhora tem um telefone? Andressa, qual que é o seu telefone, se precisar entrar em contato? Essa é a Andressa? 9-9-7-7-5-8-6-14. Esse é o celular. E tem o fixo também, que é 15-3-2-4-4-35-6. Bom, pessoal, esse é um assunto muito sério, muito grave. Vamos todos colaborar aqui, ajudando a encontrar a família dessa senhora. E, claro, pedindo a todos, então compartilhe esse vídeo para que chegue lá, pedindo para que fazer uma... Porque tem tanta coisa aqui no Facebook, tanta gente que dizem que está desaparecido, não está. A gente sabe que tem um monte de brincadeira, de mau gosto, que é extremo mau gosto. Mas esse é um assunto muito sério. É uma senhora procurando sua família, querendo saber o que aconteceu com eles. Pedimos ao pessoal ali de Assis-Chateaubriand que colabore com a gente aqui, procurando a família dela. Quer deixar mais algum recado, pedindo para os amigos? Então, eu peço para os amigos, né, aqueles que conhecerem, né, que conhecerem eles, né. Então, ajuda também nessa parte aí, né, para eles, é, ajudar a procurar eles. Porque para mim é muito importante, né. É claro, pois é a história da sua vida, né. É, talvez eu fiz ela mesmo sofrer, né, por ter feito isso. Porque eu era alfa de obediente. Então, a desobediência que eu desobedici foi isso, né. É o nome do amor, né. É, porque eu vim para cá e nunca mais eu tive mais contato, né. Oportunidade também, né, de ir lá procurar, né. Entendo, eu sei que é difícil. É difícil. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, esperamos a colaboração de todo mundo. E é isso aí. Eu gostaria de agradecer também a Roniela aqui, que está filmando para a gente. Que, gentilmente, aqui, ajudou a gente nessa filmagem. E agradecendo a todos e dando apoio aqui também para a Cotimato, que agregou a senhora aqui para o trabalho. E pedindo em nome de todos, então, a colaboração para que a gente possa conseguir encontrar a sua família, né. Deus quiser, em nome de Jesus. Ah, bem. Muito obrigado, então, pessoal. Tudo de bom. Olá, amigos. Eu sou o Rogério Araújo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Também inscreva-se no nosso canal. Assista nossos vídeos anteriores. E participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos e tudo de bom. e tudo de bom.